ORAÇÃO ESPECIAL DE JESUS Olá, queridos amigos. Este capítulo apresenta a oração especial de Jesus por seus discípulos, enfatizando a mensagem que estavam destinados a pregar. Jesus começa glorificando o Pai e expressa um profundo desejo que se estende por todo o capítulo. Que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro. Versículo 3. Esse desejo divino proporciona ensinamentos valiosos para os seus discípulos. O primeiro ensinamento está nos versículos 4 a 8. Eu glorifiquei-te na terra, e agora glorifica-me tu. Durante todo o seu ministério na terra, Jesus não deixou de realizar a vontade do Pai. Por meio dele, eles conheceram aquele de quem as Escrituras falam. Jesus disse ao Pai que essa glorificação, mencionada desse Deus na Escritura, oferecia vida a todos que acreditassem nele. O segundo ensinamento está nos versículos 9 a 12. Guardem teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Os discípulos tinham medo do futuro. Pensavam que ficariam sozinhos depois que Jesus acendesse ao céu. No entanto, Jesus pede ao Pai que todos aqueles que acreditassem nele, tivessem uma união sólida em um mundo cheio de separações. O terceiro ensinamento é encontrado nos versículos 3 a 19. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus Cristo desejava que seus discípulos não apenas mantivessem uma união contínua com o Pai, mas que fossem santificados na verdade e se mantivessem firmes e convencidos em todas as suas crenças. Jesus sabia que o mundo os odiaria e, por esse motivo, o Pai seria o único refúgio. O quarto ensinamento está nos versículos 20 a 23. Rogo pelos que hão de crer em mim, para que todos sejam um. O testemunho de união deveria ser refletido no mundo, para que mais pessoas soubessem que Jesus trazia esperança a todo aquele que nele cresce. O desejo de Jesus transcendia todos os limites e ele queria que o mundo inteiro soubesse que Deus nunca as abandonou. Mas sempre compartilhou seu amor com seus filhos. Jesus expressou o seu desejo em uma oração poderosa, fervorosa ao Pai, destacando a necessidade de união entre os crentes, como há na trindade. Esse desejo de união reverbera pela eternidade, convidando-nos a ser um com o Pai. Hoje, tenha consciência da presença do Pai com você. Amém.